Guarda-me em paz Junto a vós Ó Senhor Guarda-me em paz Junto a vós Ó Senhor Senhor Senhor, meu coração não é orgulhoso Nem se eleva arrogante o meu olhar Não ando à procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Guarda-me em paz Junto a vós Ó Senhor Fiz calar e sossegar a minha alma Ela está em grande paz dentro de mim Como a criança bem tranquila amamentada No regaço acolhedor de sua mãe Guarda-me em paz Junto a vós Ó Senhor Confia no Senhor Ó Israel Ó Israel Desde agora e por toda a eternidade Guarda-me em paz Guarda-me em paz Junto a vós Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Amém.